Já vamos convidando o vereador presidente Marcelo Fachinello para que use a tribuna Bento Munhoz da Rocha Neto. Obrigado vereador Tieto Seguim, mais uma vez bom dia a todos, comentar aos vereadores e vereadores e também a quem nos acompanha pelas redes sociais. De forma muito especial hoje venho aqui fazer uma homenagem ao doutor Matheus Cavalcante Munhoz, novo defensor público geral do estado do Paraná, eleito no dia 17 de abril para comandar a Defensoria Pública no Bienio até 2026, 2024 e 2026. E hoje uma grata coincidência, é o primeiro dia de trabalho já empossado como defensor público do estado do doutor Matheus. Então já o desejo uma boa sorte e sucesso nessa caminhada. A posse oficial será no dia 21 de maio, fica aqui o convite para todos os vereadores e vereadoras, será encaminhado pela presidência. A eleição ocorreu no dia 17, recebeu 138 votos a eleição e 122 votaram o doutor Matheus para que ele fosse eleito o novo defensor público geral do estado. É graduado em direito, pós-graduado em gestão pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, tem especialização em gestão de projetos pela Organização dos Estados Americanos. Desde 2013 é defensor público do estado, exerceu entre 2021 e agora, 2024, o cargo de coordenador da assessoria de projetos especiais da instituição. Foi através do doutor Matheus que nós estreitamos o relacionamento entre a Câmara e a Defensoria com a realização dos diversos mutirões de atendimento que fizemos aqui nesta casa, resolvendo diversos problemas, desde paternidade, divórcio, solução de problemas com Copel, com Sanepar, até exames de DNA foram feitos aqui, muito graças ao trabalho do doutor Matheus. E ele nos traz a novidade, nós em breve teremos uma sala permanente da Defensoria Pública para atendimento à população aqui na Câmara Municipal de Curitiba. O doutor Matheus também ocupou a primeira subdefensoria pública entre 2017 e 2021 e a coordenação de planejamento entre 2015 e 2017, além da coordenação do Grupo de Trabalho da Infância e Juventude de 2014 a 2015, quando se tornou, foi transformado lá no núcleo da Infância e da Juventude. Foi aprovado no primeiro concurso para defensores públicos do Estado do Paraná, integrou também o Conselho Superior da Defensoria por dois mandatos entre 2013 e 2016. E durante toda a sua trajetória, ele se destacou pelos ideais altruístas, ações, programas voltados aos mais necessitados e menos favorecidos, estando à frente de trabalhos nas áreas de educação infantil, família, resolvendo questões como divórcio, guarda, visita, alimentos e partilha de bens, além de assuntos como parentalidade responsável, com oferta de exames de DNA gratuitos para fins de reconhecimento voluntário de paternidade ou maternidade, como fizemos e citei aqui nessa Casa. E coordenou também a política de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência na Defensoria, buscando sempre imprimir nessa instituição o seu papel acolhedor em prol dos mais necessitados. Então, por essas e por outras várias qualidades, o doutor Matheus Monhoz chegou ao cargo de Defensor Público-Geral do Estado do Paraná e, por isso, nós fazemos esse reconhecimento em nome desta Casa, aprovado pelos 38 vereadores da Câmara Municipal de Curitiba. Quero fazer aqui uma saudação especial à sua esposa, a Ana Paula, que está aqui com os seus filhos, os filhos do casal, Lucas e o Arthur, obrigado pela presença, parabéns pelo excepcional homem que vocês têm em casa e que, certamente, aquilo que faz na sua vida profissional faz também na sua vida particular com vocês. Então, por isso, gostaria de parabenizá-lo, doutor Matheus, por essa importante conquista profissional, pois, certamente, vai conduzir à Defensoria Pública do Estado, uma instituição constitucionalmente reconhecida como essencial à função jurisdicional, com os mesmos ideais que lhe são natos, humildade, diálogo e respeito. Peço que venha à frente para que possamos fazer a entrega desse diploma. Mais uma vez, lhe desejo sucesso nessa nova caminhada. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto